Uma que eu acho que muita gente desconhece, isso é muito bacana. Você sabe que eu assisti um show dela no Copacabana Palace, se eu não me engano, em... 58. É, 58. É, e que ela canta Luar do Sertão. É, eu tenho essa gravação, é linda, né? É linda, deslumbrante. Linda. Eu faço o Luar do Sertão com sotaque. É, mas ela também, ela canta... Ela fala o sertão, ela fala muito bem, porque ela tinha um ouvido perfeito, né? É, mas ela, o Sertão, o som, o somão para o estrangeiro é muito complicado, né? Solta, Suel, a gente tem essa gravação aí que eu trouxe uma vez, não me lembro. Você tem, Suel? Cadê? Não há, hoje em dia ou não, Luar como este no Sertão. É incrível, né? Ah, não há, hoje em dia ou não, Luar como este no Sertão. Agora. A Luar nasce por detrás da verde e matta, e parece um sol de placa, que a gente ama o escuridão. A gente pega um avião, e ponteia e o canção, que a lua cheia faça nascer o coração. Não há, hoje em dia ou não, Luar como este no Sertão. Não há, hoje em dia ou não, Luar como este no Sertão. Até hoje, quando eu escuto, eu fico arrepiado, porque eu vi lá, ao vivo... E ela já era uma senhora, né? Já. De casaca e tal, já não levantava as pernas como ela levantava antes, mas ela tinha um carisma, que era uma coisa impressionante. Por... Vou...